Salve, salve pessoal, beleza? Quanto tempo, hein? Mas é isso aí, tô trazendo agora aí um vídeo bem rápido É de um jogo que eu tô jogando, é o Pokémon, acho que muita gente conhece o jogo Vou tá mostrando meu código aqui pra quem querer me adicionar Quem querer me adicionar aí pra gente tá mandando presentes um pro outro Tá? E tá fazendo novos amigos aí, beleza pessoal? É... Sobre as lives que talvez muita gente tá perguntando por que que eu parei Logo logo eu vou tá voltando a fazer as lives, beleza pessoal? É que eu tô trabalhando muito, tô tendo pouco tempo pra tá fazendo live, beleza? Mas logo logo vou tá fazendo live de novo aí com o pessoal aí jogando online aí, beleza? Então é isso aí pessoal, esse aqui ó, é o meu código É só digitar esse código aqui, você pega esse código meu aqui 4, 8, 45, 25, 94, 59, 54 e digite nessa aba aqui de procurar amigos, beleza? Pegue meu código, só digitar aí no local aí pra baixo aqui Assim que vocês digitar aí, manda que eu vou tá aceitando todos aqui, beleza? Tem gente aí que talvez tá com missão pra... pra fazer novos amigos Aí é só aproveitando e mandando aí pra mim também Pra gente tá fazendo... é... novos amigos, beleza? Beleza? Então quem queria me adicionar aí, esse aqui é o meu código Quando chegar no vídeo aí é só você pausar no vídeo que você vai conseguir ver o meu código aí Beleza? Pra quem joga Pokémon Então é isso aí, é um vídeo muito rápido É... peço... é... desculpa aí que eu não tô conseguindo fazer live Pros inscritos do meu canal Mas logo logo eu estou de volta aí, beleza pessoal? Então fiquem com Deus, até a próxima, valeu, fui!